oi oi fala ai seus lindos tudo bem com vocês comigo vai tudo bem olha que lindo o que o patrão deu camisinha da patifaria moleque tudo bem que essa aqui é do xbox mas eu tenho outra ó cuzão chupa tem a do ps4 também eu tô gravando com duas câmeras vocês tão vendo tem uma câmera aqui embaixo também mas é o seguinte eu criei um clã pra todo mundo que pedia pra mim poder fazer uma psn nova Igor faz uma psn nova pra gente poder jogar e eu te adicionar porque eu não tenho você tá bom eu fiz outra psn mas é o seguinte vocês vão ter que fazer uma também eu fiz uma psn de clã entendeu mas antes de falar da psn eu vou abrir uma caixa aqui né que ontem ontem não sei se esse vídeo está saindo no mesmo dia mas ontem quando eu fiz uma live perguntei se o pessoal queria que eu abrisse a caixa e eu vou abrir a caixa em vídeo pra vocês antes disso beleza calma que eu vou pegar que a caixa vai vir voando aqui se liga chegou um presentinho da rupso quem já sabe eu já fiz propaganda desse teclado aqui ó tá aparecendo aqui tá esse teclado e esse mousepad essa coisa vermelha que tá no cantinho ali que é gigante com a mesa inteira é isso aí chegou mais um presente da rupso opa tá aparecendo alguma coisa que não pode eu vou abrir aqui vambora ver que tem dentro beleza eu botei outra câmera aqui pra pegar debaixo então beleza a caixa já tá aberta é mágica tá o que o cara mandou pra mim na verdade foi esse aqui mas ele mandou dois beleza ele mandou esse mouse eu vou botar essa caixa aqui no chão daqui a pouco eu peguei ela esse mousezinho aqui essa delícia porque eu tava precisando de um mouse e é por isso que eu não fiz o sorteio do teclado ainda porque o mouse ia chegar e eu queria fazer o sorteio do mouse e teclado de um beleza agora eu entendi esse antigo mouse aqui que eu usava que é da rupso também essa delícia é grandão seguinte esse mouse aqui não tem botãozinho do lado aqui para jogar granada eu sempre falei desse botão eu queria muito mal que a empresa lá viu me falou assim vamos mandar um mouse pro higo um mouse com botões de lado né ele mandou escolher eu escolhi esse aqui essa coisa aqui tem um led colorido lado para combinar com o meu teclado que tem várias cores também né então tem esse mouse aqui eu acho que o modelo dele ser né um gt 700 que é o que está escrito na caixa aqui né o link dele vai estar na descrição para quem quiser saber mais sobre o preço como comprar então vou deixar o link na descrição tem mais um presente também que ele mandou e falou assim vou mandar de presente para tu um headset eu falei beleza manda um headset de presente já tá dando isso aqui de presente também mandou um headset de presente a mais maravilha daqui a pouco fala sobre o headset vamos a esse mouse beleza deixa eu abrir aqui veio o manualzinho né da última vez eu falei que eu não precisava usar o manual acabei precisando né também no cu esse mouse aqui é bacana que ele tem as basezinha eles trocam mano eles trocam de lado mano essa vez aqui você vai botar na lateral dele calma que a gente usa esse negócio calma aí deixa eu botar aqui isso aqui não interessa vai para lá a ver adesivo da rupso o moleque eu vou pegar essa onde não sei vou pegar na bunda então cd de instalação acho que você no meu gabinete não tem bagulho de instalação olha que legal essa fitinha aqui mano fitinha da rupso é muito legal vou usar ela muito olha ele é de como se dizia de corda né é cordinha que mostrar o fio ainda dá para ver é cordinha aí tem qualquer protegido olha que maravilha o sb meu deus vamos ao mal que interessa foi ele tem esse modelo aqui ó essa cabeça as laterais que eu falei né tem o botão de lá eu tava precisando esses botõezinhos aqui mano ele é bom para botar aqui tipo que bota faca e que bota a granada eu tava usando o teclado para fazer essas pô dá maior trabalho tá no mouse é bem mais fácil tem mais dois botões aqui em cima moleque fudeu tio que que é isso mano tem o botão aqui do rolinha que é o normal tem mais um botão aqui em cima e mais outra aqui mano isso aqui deve ser deve ser para mexer no dpi certamente que sim beleza mouse da rupson tá mais detalhes na descrição beleza se você não quiser ele é assim que essa capinha como você colocar ele é retinho que tirar aqui tá isso aqui sai esse negócio aqui sai você coloca o outro que tem uma base para colocar o dedo aí tem uma base aqui assim ó tá vendo essa base aqui ó bota assim que é mais fácil tá vendo o hotel é liso não tem essa base e esse aqui tem vou querer isso aqui porque esse aqui é melhor para segurar o dedo entendeu deixa o dedo em cima com o outro lado também também perfeito moleque encaixa não certinho que eu tenho aqui aqui desse lado tem um um bagulho curva aqui e que tem esse aqui aí você bota a mão assim fica apoiado o dedo em cima mano e esse aqui é todo liso eu não vou querer isso aqui não fica guardado beleza tá o mouse muito bonito tá rupson ele acende daqui a pouco eu vou mostrar o setup completo para vocês que fica mais fácil tudo aceso tchau 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 headset moleque agora eu tenho um headset mano o pessoal perguntava qual é meu headset eu usava um fone um fone philip normal comum sim é que ele encaixa atrás do monitor que ele é p2 né aí é mais fácil para eu poder provavelmente eu vou usar ele mais vezes por causa do ps4 que eu gravo no ps4 eu uso o p2 atrás do monitor para eu poder capturar o áudio do ps4 é mal gabiarra isso aqui não dá para usar usb não esse aqui é usb provavelmente quando eu for gravar no pc eu vou usar esse aqui esse aqui é um é o headset champion zh1 zh17 desculpa ele é 7.1 tá ele tem LED do lado aqui tem LED que acende deixa eu abrir aqui para a gente poder ver o headset caralho mano ele é bem bonitão aqui de cima mano é eita porra faltou supa com o telado tá os adesivos ali deixa eu tirar esse aqui também que isso aqui não interessa pra gente vai pra porra mais o manual e mais adesivos legal o link desse headset eu vou deixar na descrição também se você quiser conferir aí ó ele é bonitão mano ó o dragãozão velho deixa eu tirar esse plástico aqui beleza bem mais bonito assim né deixa eu botar ele aqui ó caralho mano nossa ele a daiane tá ouvindo tá assistindo série aqui do lado eu quase não tô ouvindo do tipo ele abafa bastante o áudio e tá preso aqui no cabo né a tem um controle de áudio olha que legal agora que eu vi mano aqui você aumenta o volume abaixa o volume legal bem louco deixa eu tirar esse bagulhinho aqui é bem legal esse negócio aqui dá para prender fio mano vou usar para prender meus fio ali do lado ali mano é usb 2.0 né beleza tá aqui o headset bem legal ele e o mouse eu vou testar em um próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês beleza isso aqui é só para abrir mesmo as caixas que eu não vou fazer o vídeo de um rebote depois não o link do headset vai estar na descrição em beleza então cola lá também na moral pro cara dá uma olhadinha se puder compra se tiver precisando compra que eu vou testar também um próximo vídeo vamos falar mais sobre produtos do cara né é provavelmente é bom né que eu tô usando teclado até hoje é bom pra caralho todo mundo pergunta do teclado para quem não sabe o teclado vou deixar na descrição também e o do mousepad que é gigante que pega a mesa inteira vou deixar na descrição também pra vocês beleza é para todo mundo que pergunta qual é o equipamento que eu uso aqui eu deixei todos os bagulho na descrição tudo aí a configuração do meu computador monitor tudo que eu uso aqui tá na descrição beleza para todo mundo que fica perguntando direto aí vou fazer um vídeo testando isso aqui claro e vou falar mais sobre também quando eu fazer o vídeo eu vou montar o setup aqui tudo direitinho vou gravar com o celular da daiana porque eu não tenho mais câmera e vou mostrar todos os equipamentos e como é que tá tudo aqui beleza mas agora eu vou falar sobre o clã de ps4 que eu vou fazer aqui beleza pô manos voltando aqui eu criei um clã no ps4 para quem não sabe já tem 50 amigos já tá é porque eu divulguei no meu discórdia você não me segue no discórdia está na descrição então segue lá que é por lá que eu chamo para gravar acho que é por lá que eu bato papo com vocês tem uma sala de bate papo que eu tô batendo papo sempre direto lá com o pessoal eu chamo geral lá e fica geral conversando fazendo barulho então foi por lá que eu avisei então se você também quiser fazer parte desse clã minha pecinha tá aparecendo aqui na tela beleza mas eu só vou adicionar quem tiver o mesmo nome e não importa se tivesse tracinho que tem aqui no nome beleza se você quiser tirar pode tirar até porque se precisar do número dois mil três mil coisa assim vai ter que tirar os tracinhos porque não cabe tá que a pc tem um limite de letras lá será que porra que é mas é o importante ter igor nera gay aí você bota o número que você quiser na frente entendeu eu só vou adicionar que tiver com esse nome porque eu quero criar um clã e aí vai ser um clã da zoeira do caralho você entendeu velho eu quero todo mundo participar dessa brincadeira beleza eu tô aqui agora para finalizar esse vídeo muito obrigado todo mundo que assistiu até aqui tocou tablos aí de outro jeito aqui é porque eu não gravei a finalização e eu vou finalizar o vídeo por então deixa seu like se você gostou da ideia do clã eu vou botar umas imagens agora de um set up como é que tá aqui e com a musiquinha rolando para você beleza se inscreve aí se você for novo então quase batendo 50 mil inscritos que já é metade de 100k só vai moleque vambora fica ligado no discórdia está na descrição que eu vou chamar para gravar por lá beleza e o link do headset do mouse do teclado e do mousepad tá tudo na descrição até o próximo vídeo valeu E aí E aí E aí Tchau.